A outra história é do cara, do qual é, menina, é tanta história. O que eu ia falar agora? Não sei, você ia contar primeiro essa. Antes do cara, assim, antes do cara da concessionária. Da concessionária. Que quando eu saí desse emprego, desse chefe machista, eu fui atrás de emprego, tipo, rodei Fortaleza toda atrás de emprego. Aí achei uma que tinha uma concessionária, né? Aí tinha lá, tava pedindo currículo, aí eu fui. Aí eu fui chamada pra entrevista. Aí eu passei na entrevista, aí ele falou comigo, olha, você vai precisar fazer 30 cursos, juro, diante deus. É isso. 30 cursos pra poder pegar a vaga, não sei o quê. Era um consórcio, sabe? Se eu sentar com você, eu converso, eu sei tudo sobre consórcio. E o curso era extenso, assim? Não, não era extenso. Dava pra fazer, tipo, rápido. Só que como eu queria a vaga, eu fiz muito rápido, né? Aí eu passei, mas eu estudava muito. Tipo, de madrugada, eu estudando, fazendo prova do curso. Pra poder entrar logo na vaga, porque... A gente tava passando dificuldade, manhinha dificuldade. A gente tinha um aluguel caro pra pagar, tipo, de 600 reais. E pra gente que ganha o salário mínimo, é muito caro. E você querendo casar. Exatamente. Entendeu? Muita coisa acontecendo. E aí eu queria, porque eu queria esse emprego. Aí... E eles prometiam, né? Um salário melhor do que da categoria, tipo, de salário mínimo e tal. Aí aconteceu o quê? Fiz os cursos. Assim que eu terminei todos os cursos, durou dois meses. Não era extenso, mas eu... Isso eu sei, durou uns dois meses. Nossa, mas mesmo assim, bastante... E sem receber? Sem receber, estudando pra pagar a vaga. Aí eu mandei mensagem pra ele, olha... Mas toda vez que eu terminava uma prova, eu dizia, olha, tá aqui minha nota. Eu sempre tirava 10, loucura. Aí peguei... Gente, né, Moura? Peguei e mandei pra ele. Eu disse, olha, terminei todos os cursos e tal. Quanto que eu posso começar? Aí ele disse, não, já arranjou uma pessoa e me bloqueou. Juro. Aí eu disse assim, não. O mercado de trabalho já fechou as portas pra mim faz tempo. E eu ia pra todo canto entregar o currículo e nada. Mas desse cara eu fiquei com ódio. Mas aí você não conseguiu aproveitar esses cursos que você fez pra ir em outra concessionária? Não, nem tentei. Nem tentei. Aí foi quando eu desisti. Desisti da vida mesmo. Aí eu disse, você sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo. Pro TikTok se viralizar, eu viro blogueira. Ah, foi nesse momento, então? Foi nesse momento. Aí eu peguei e eu acordei. E foi do nada, assim. Eu disse, mãe, eu vou virar blogueira. Eu vou postar hoje um vídeo. Se esse vídeo viralizar, vai ser sucesso. E foi o vídeo. Aí mãe, eu mandou eu entregar com isso. Vai entregar com isso que é melhor. Aí eu disse, mãe, mulher. Acredita. Ela disse, tu vai fazer o quê? Eu disse, mãe, eu vou fazer um vídeo desabafando. Aí eu fiz um vídeo. Eu disse assim, gente. Eu botei lá o meu guarda-roupa, né? Um guarda-roupa de duas portas. As portas não tinha mais nem porta. Ela tinha caído. Só a graça do Senhor. E calma, o seu primeiro vídeo você já tava de toca? Não. Não? Não, não gravava de toca. Aí eu deixei o celular lá e disse, gente. Eu boto no meu chefe, eu brinco com a minha chefe. Que eles são racistas, eles são machistas, eu não aguento. Aí não aguento o desaforo. E fui falando, fui falando, fui falando. Aí postei. Primeiro dia, três visualizações. Eu disse, eu sou uma flopada mesmo. Eu não ia desistir. No TikTok. No TikTok. E esse foi o seu primeiro vídeo da vida no TikTok. Primeiro da vida no TikTok. Eu não tinha nada, zero seguidores. Eu criei, postei. E postou. No outro dia, eu tinha 12 mil. Hum, começou a já dar um negocinho. Aí eu disse, olha, agora eu não paro mais. Agora, aí quando eu fui ver o vídeo, tinha 12 mil visualizações. Eu já tinha mil seguidores. Eu ganhei de um dia pro outro mil seguidores. E tinha 4 mil comentários de muita galera falando. Menina, você é muito boa. Menina, você é muito engraçada. Menina, não sei o que. Eu disse, cara, vou virar blogueira. Liguei pro ex. Amor, vou virar blogueira. Aí ele, o que rolou? Aí eu disse, amor, eu nem tinha falado pra ele. Postei um vídeo. E eu dizendo que o vídeo viralizou, 12 mil. Mas era muita coisa. Pô, do zero, óbvio. É, do zero. Aí eu disse, amor, o vídeo viralizou e tal. Vou virar blogueira. Agora eu não paro mais, agora eu não paro mais. Aí eu não parei mais. Aí eu contei a história do dia que eu fui assaltada, né? Aí a história viralizou, bateu um milhão. Qual que foi essa? Que eu fui assaltada com garrafa d'água. A arma dele era uma garrafa d'água, de dois litros. Agora eu nunca entendi por que aquele homem vinha da academia com uma garrafa de dois litros, mulher do pet, Coca-Cola. De plástico? É, cheia. Ele me ameaçou, me bateu com a garrafa. Eu entreguei tudo até a minha aula. Tira, Raíssa. Foi. Você tava onde? Eu tava voltando da escola. Só que eu era teimosa. Pai, eu disse assim, ó, é, fica na escola que eu te pego na escola. Aí nesse dia eu queria sair mais cedo. Aí eu disse, mãe... Não, e tem a fase que a gente não quer que os pais vêm buscar, né? Que a gente quer ir sozinha. Sim, adolescente. Aí eu disse, pai, eu vou passar a pista que tinha a... Como é que fala? Não, é a passarela. Aí eu disse, não, vou passar. Aí o senhor me pega lá do outro lado que fica melhor pra ser mais rápido. Aí quando eu ia, o cara vinha de academia. A princípio eu não fiquei com medo, assim. Porque ele tava de academia. Eu disse, ó, que me dá saudade? Eu morro de medo de atravessar essas passarelas, esses diadutos. Roupa de academia, eu nem tinha chegado a atravessar. Ó, lá na 25 é perigoso, que tem um negócio pra atravessar, viu? É? Não, mas eu não... Eu não tive problema com a passarela. Foi antes. Eu ia entrando. Ah, tá. Aí ele vinha. Aí eu peguei, voltei pra trás. Quando eu vi que ele já tava me olhando demais, eu fiquei com medo, né? Aí eu virei, quando eu virei, ele não corre, senão dá um tiro nas suas pernas. Eu olhei pra moda e só tinha uma garrafa. Eu disse, só se a bola cê dá uma garrafa. Uma fonte de água, aí ele com a garrafa desse tamanho, cheia de água, juro, cheia de água. Aí ele disse, passa tudo. Passa o celular, passa tudo. E eu tinha um... Não é meu celularzinho, bichinho. Era guerreiro. Aqueles... Noc, assim? Era aqueles... É, não é? O Pocket. Samsung Pocket. Aqueles... Vocês não conhecem? Aquele branquinho, assim, que foi um sucesso, assim, que lançou. Quando? Lembra do nome? Pequenininho. Branco. Ela vai, ela vai, ela vai. Samsung Pocket. Pocket. Que era digitalzinho, mas tinha dois... Mostra aí. É, um smartphone, é um dos primeiros. Eu sei, tem um botãozinho? Tem um botãozinho. Ah, sei, sei. Botãozinho e touch. É, eu acho que todo mundo já teve. Sim, fazia assim? Tipo assim, pra ele, pra mim, ele era o melhor, assim. Aí ele me ameaçou. Ele disse, ó, me passa e tu, senão eu dou um tiro nas suas pernas e não tinha arma. Só tinha a garrafa. Mas ele viu que você tava com o celular assim? Não tava intocado, mas eu entreguei, foi tudo, né? Eu tirei o celular, ele pediu o meu relógio, que eu tinha que comprar de 10 reais na feira. O homem pediu. E ele, jurando que o relógio era original, coitado, que era 15, eu chorei, o homem deixou por 10, comprei. Aí eu disse, toma, meu filho, meu relógio, deu o relógio, pediu o meu colar, que eu tinha achado esse colar. E esse colar ainda era da Romanel, mulher, tinha a borboleta. E eu me achava com a borboleta, que eu tinha dinheiro. Tinha borboleta? Eu fazia, sabe o quê? Eu botava a borboleta pra frente, aí o carro pingia em dia, mamãe. Pode dizer que era da Romanel, né? Que o Romanel era de barca. Claro. Ele levou, porque ele viu a borboleta, né? Eu também tava andando de propósito, né? Aí ele pegou e tirou não sei o quê. Aí eu peguei desse moço. Aí ele pegou e disse assim, você quer ser o chip? Aí ele me ofereceu o chip. Mentira, gente. Juro. Imagina ali no meio da sala, só um minutinho. Aí ele disse assim, eu quero. Aí eu disse, eu posso pegar o cartão de memória também? Aí nessa hora ele me ameaçou pra bater com a garrafa, porque eu pedi o cartão de memória. Ele, você tá fresco na minha cara? Também raqueia o cartão, raqueia demais. Como é que a pessoa tá levando o seu celular, o seu relógio, o seu cordão? E você tá pedindo demais pra eu pedir o cartão de memória, mamãe. Porque eu tinha minhas fotos. Eu me aprendi, foi tudo. Levou, foi tudo. E assim, ninguém tava vendo na hora? Nada, ninguém. Aí ele pegou e disse, volte pra lá e não olhe pra trás, senão eu dou um tiro nas suas pernas. E me ameaçando de tiro toda hora. Mas a gente não, ela tava com a garrafa. Deus me livre. Mas você voltou, né? Mas eu ia arriscar? Não, eu saí sem olhar pra trás. Todo mundo me tremendo. Entrei na escola, que eu tava sem na escola, né? Entrei chorando, fui assaltada, fui assaltada, loucura. E aí seu pai chegou? Foi, meu pai chegou, me deu o dele e ficou sem. Coisa de pai, né? Me deu o dele e ficou sem. Aí depois ele... Então você só foi dar um rolê pra ser assaltada mesmo e voltar, né? Foi, foi só pra isso mesmo. Mas aí foi a virada de chave da minha vida, né? Então assim, mas você tinha contado antes, porque viralizou. Foi esse que viralizou, o assalto. E aí?